Hum, esse é um vídeo cheio de saudade. Saudade de jovens atrizes, mocinhas do cinema e da TV, do Brasil e do mundo que partiram super jovem. 10 atrizes, mocinhas que morreram antes dos 40 anos. Curte, se inscreve, aperta no sininho, bloco social, cheio de emoção, começando. Oi gente, tudo bom? Esse é um vídeo bem rapidinho para a gente relembrar 10 atrizes do Brasil e do mundo que partiram super jovens. A gente vai começar por Amanda Peterson, ela que ficou famosa no Brasil e no mundo inteiro depois do filme Namorada de Aluguel, da Disney, em 1987. Muita gente não sabe, mas ela faleceu aos 44 anos, vítima de overdose. Cris Pitch conquistou o Brasil na novela A Viagem, sucesso de 1994. Pois é, mas essa foi a única novela dessa linda e competente atriz. Ela faleceu vítima de infarto pouco tempo depois que a novela terminou. Outro grande nome das novelas brasileiras foi Monique Alves. Ela trabalhou principalmente nos anos 80, fez Meu Bem, Meu Mal, começou o dono do mundo e faleceu vítima de leucemia aos 32 anos de idade, pouco tempo depois de dar à luz a sua única filha. Nesse vídeo, a gente traz também um grande símbolo do cinema nacional, Leila Diniz, considerada uma mulher à frente do seu tempo. Faleceu aos 27 anos em 1972 após um acidente de avião. Amor, carnaval e sonhos, bom, foi seu último filme na história do cinema nacional. Flora Diegues faleceu aos 39 anos de idade em 2019. Ela fez Deus Salve o Rei e alguns outros trabalhos na TV Globo. Foi vítima de câncer no cérebro e até hoje muita gente lamenta essa morte tão precoce. No nosso vídeo tem também outra atriz global que partiu jovem. Gabi Costa fez Malhação, brilhou em Órfãos da Terra em 2019 e faleceu vítima de ataque cardíaco aos 33 anos de idade em 2019. Essa novela ganhou o Emmy e ganhou o mundo. Nesse vídeo, a gente traz também um grande símbolo da história do cinema nacional. A argentina brasileira Adriana Pietro. Ela faleceu vítima de um acidente de carro em Copacabana, no Rio de Janeiro, aos 24 anos, em 1974, no auge da carreira. Bom, a gente chega a um nome que partiu super jovem. Mabel Calzolari. Foi atriz da TV Globo, fez vários comerciais, fez Orgulho e Paixão em 2018, faleceu vítima de câncer em 2021, pouco tempo depois de dar à luz a seu único filho. Nesse vídeo, a gente traz uma das maiores atrizes da história da TV brasileira. Cláudia Magno, fez tieta, sonho meu, fera radical, faleceu aos 36 anos, em 1994, vítima da AIDS. Bom, além de muita saudade, a gente fica um tanto quanto com outros sentimentos quando eu cheguei em Daniela Pérez, atriz global, fez Cananga do Japão na TV Manchete, fez O Dono do Mundo e de Corpo e Alma foi sua última novela em 92, quando foi assassinada aos 22 anos de idade. E aí, gostou do vídeo que outras atrizes também partiram jovem? Me ajuda? Vamos fazer a segunda parte. E, claro, quando foi que essas atrizes marcaram sua vida e sua história? Curte, comenta, compartilha, blog social. Tchau, tchau.